Brasil, a gente ficou em dúvida se esse vídeo seria as melhores máscaras de reparação. Que na verdade, a gente trouxe as melhores famílias reparadoras. Que assim, ou os produtos mais caros que tinha. Eu sou rica! Porque assim, a reparação é sempre mais ainda tecnológica. Porque ela busca assim, hoje, busca reparar sem enrijecer o seu cabelo. Então tudo que eu trouxe aqui hoje, vai reparar o dano sem enrijecer. Essa é a palavra, certo? Sem enrijecer o seu cabelo. Deixando ainda o seu cabelo com sensorial macio. Muita gente acaba fazendo reparação, achando que tá hidratando. Porque realmente, o cabelo fica mais macio. Se você é novo, nova por aqui. Meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro e maquiador. Tô aqui, fazendo os melhores do ano do ano passado, no caso. E hoje, 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 é hoje. Melhores famílias reparadoras. E sim, não sou barata não. São bem carinhas, mas vamos lá. Primeira de todas, a Ellen aqui tá me ajudando. Em assistente de palco. Estou aqui. Assistente de palco não aparece, né? É, tudo bem. Anônima. Anônima, não. Nada anônima. Absolute Repair Molecular. Foi um lançamento pra esse ano, assim, fantástico. Uma tecnologia, assim, incrível aí pra tratar seu cabelo. Tem um shampoo, tem um sérum de tratamento. Que ele tem uma pegada. É um pouco mais, assim, molecular, né? Acho que é o nome. É verdade, né? Ele traz uma tecnologia que vai, assim, ó. Profundamente nas entranhas do seu cabelo. Vai no dono. E depois vem o finalizador, que é um tratamento. Uma máscara de tratamento que você não enxágua. Então você lava, aplica esse. E esse não enxágua. O cheiro é de perfume. É? É isso que eu tenho pra dizer. Se você não sentiu, sinta. Porque é show de bola, tá? Bom, pra concorrer aí, vem quem? Não sei. Que eu acho que esse foi lançado primeiro. Eu não tenho certeza quem vem primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. Então aqui, ó… Eu acho que foi L'Oreal. Será? Eu acho. Eu não sei de nada. Mas a Aileen tá falando, pode ser que esteja certa. Eu não sei. Aqui, ó. Vela, vela Ultimate Repair. É o time? Não, amor. Ultimate Repair. A família Ultimate Repair tem shampoo. Tem passo um. Tem passo dois aqui, ó. O condicionador. Tô certa? Isso. Passo dois. Tem o Gerald, que tá aqui, não reparem. Tem o passo três, que é uma máscara líquida que você aplica. Deixa noventa segundos no cabelo. Não enxágua. Eu já tenho resenso disso aqui, né? Num dessas, tudo sozinha. Mas você não precisa enxaguar isso aqui. E depois vem o finalizador, que é o passo quatro. Esses quatro produtos, eles prometem reverter seus danos, assim, de muito tempo de dano em noventa segundos. Posso falar, isso aqui é um verdadeiro milagre pro seu cabelo que tá aí, ó. O pó da rabiola. Então se você tá com o cabelo bem sofrido, achou a solução. A família inteira funciona e vale a pena o investimento. Tudo você encontra praticamente lá no site que ela usa. Quase tudo. Mas esses dois, com certeza. Próximos produtos. Esses daqui, vocês vão amar o cheiro e o tamanho. Vem cá, ó. Repair Control de Keracis. Essa família aqui é nova. Ai, quase que leva um negócio no meu ouvido. Essa família aqui é nova, Brasil. Shampoo, condicionador e a máscara Repair Control de Stifenol. Stifenol. Você falou Keracis, né? Falei Keracis? Sim. Vamos reparar, tá? Esses daqui, vocês vão amar o cheiro e o tamanho. Vem cá, ó. Repair Control de Keracis. De Keracis. Eu só falei Keracis, eu errei. Perdão, repetindo. Essa família aqui, de Stifenol, Repair Control. Além de reparar o dano, ela ajuda a controlar o seu cabelo rebeldão. É, Brasil. Então aqui tem uma ação de bastante controle do seu cabelo. Shampoo, máscara e condicionador. Maravilhoso. Você encontra no site de Casa Cozé. Também tem cupom de desconto aqui para você. Mais alguma coisa a declarar? Temos o último kit. O último kit. Uma coisa de louco. Estamos falando do Crème de la Crème. Aqui, ó. A gente tem resenha dessa família aqui. Eu acho que é o produto mais caro que eu já usei. Ou que eu já vi e que conheço. Que já falamos por aqui. Shampoo, condicionador, máscara dupla de tratamento. Tem dois produtos. Um dentro aqui e um fora. E sai tudo de uma vez aqui dentro. Se você não viu esse vídeo, veja. Ele tá muito interessante. E tem também o sérum de couro cabeludo aqui, ó. Guerlain. Brasil, Guerlain é Guerlain, né? Guerlain. Não sei nem o que falar. Eu não sei nem falar esse nome desse produto, ó. Repairing e Replumping. Acho que deve ser isso. Repair e Replumping. O condicionador. O shampoo é Revitalizing. E Fortify... Não sei mais falar. Fortifying. Fortifying? Fortifying. Fortifying. E tem a máscara, tá? Tá de ponta cabeça. A máscara é maravilhosa, gente. Posso falar? É tudo bom e o melhor. É o Double Wear Radiance Repair. Você vai à Mausa. Lembra que se você precisa. Compre só se precisa. Pra você comprar esse produto, você encontra no site da Sephora. Ou no próprio site de Guerlain, tá? O site direto da marca. Essa linha aqui... Ela, inclusive, é cuidado pra couro cabeludo. Ela não repara só o dano do fio. Ela repara o envelhecimento do seu couro cabeludo. Uau! Tá bom pra você? Quero muito. Você quer muito? Quero. Um couro tão jovem. Um couro tão jovem. Muito obrigada. Um couro tão jovem querendo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo, assim, que eu sei. De reparação dos produtos que vocês mais compram. Porque em consultorias, né, Bo? A gente vê em consultorias que vocês têm muito produto de reparação. E mesmo sem precisar. Sim, se você quer fazer sua consultoria, pode fazer comigo ou com a Ellen. Manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, que vai ficar aqui também no box de informações. E é isso. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, vira membro. Faz tudo, tá bom? Beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Se cuidem. Mas se cuidem muito. Ai, caramba. Ai, caramba. Tchau.